E como é a sua rotina de trabalho hoje? Quantas horas por dia você trabalha? Quanto tempo você passa ali? Bastante, cara. Hoje comecei a gravar, comecei a gerar conteúdo, então sempre começo o meu dia gravando alguma coisa, subo para o YouTube. E depois disso, analiso... Na verdade, não analiso os jogos. Da forma que eu trabalho, não preciso fazer uma análise pré. Eu analiso mais a agenda. O que vai ter? Quais serão os melhores horários para eu poder sentar hoje? E vamos embora. Beleza, normalmente é à tarde, então de manhã faço tudo o que tenho que fazer, academia, gosto de jogar futebol, eu vou pela manhã. De manhã praticamente não tem jogos, né? Não tem muita coisa. Eu gosto de pegar o comecinho da manhã, bem cedinho mesmo, às vezes jogo das seis, das sete, quando tem Austrália, Coreia ou Japão. Mas daí eu trabalho, fico das seis às oito, assim, paro, faço... Tem que acordar cedo, né? É, já tenho esse costume, né? O acordar cedo para mim nunca foi um epicídio. Dorme cedo também? Não. Não. Dura um pouco. Dorme pouco. Dura um pouco. Mas terão cochila à tarde para repor? Quando dá, a gente tenta pelo menos uma meia parinha, mas não é muito comum também. E o que você aconselha para o pessoal para aproveitar essas oportunidades logo cedo? Conheço várias e várias pessoas, tem perfis e perfis. Tem caras que acordam dez horas da manhã, já tem caras que acordam muito cedo mesmo. Mas você já come, já vai direto para o PC, toma um cafezinho? Tomo um cafezinho, acordo, pelo menos ali eu tomo, como alguma coisinha, pego um leite, enfim. E aí eu já sento, porque é uma hora que rende bem. E também é uma hora que eu já... Minto. Muitas das vezes, eu levo minha filha para a escola, aí sim, quando eu volto, aí já está aquele silêncio em casa, aí eu já sento ali no computador, já vou gravar tudo o que tenho que gravar. Quando eu termino de gravar, subiu o vídeo, pô, agora eu estou tranquilo. Aí eu vou ver a agenda, aí eu saio, vou jogar futebol, vou para a academia, e aí depois busco minha filha na escola na hora do almoço, dou o almoço para ela, aí terminou de almoçar, daí ela já faz a liçãozinha dela sozinha, brinca com as amiguinhas, e aí eu começo. E final de semana que é mais puxado para mim, então eu já tenho, na minha rotina que o sábado, praticamente o dia todo. Como eu sou separado, então a minha filha fica um dia com cada. A gente tem uma relação ótima, eu e a mãe dela temos uma relação ótima, e a Laís fica um dia comigo, um dia com a mãe, então a gente já sabe que sábado na grande maioria das vezes fica com a mãe, porque é o dia mais puxado, e aí sábado eu fico, a hora que acordar, até a hora que aguentar, eu vou embora para aproveitar o máximo possível, e daí no domingo eu já brinco mais com ela, enfim, a gente vai se adequando. Você ganha, percentualmente falando, mas quanto mais você clica, ou às vezes pode ser um dia na semana que você faz poucos jogos e ganha bem? Porque, por exemplo, você trabalha pouco durante a semana, assistindo jogos, é mais no final de semana que você fica praticamente o dia todo, então esse dia todo que você fica compensa na maioria das vezes, ou tem aquele dia que, poxa, perdi o dia todo aqui trabalhando? Cara, já teve sábado, eu passei o sábado inteiro e terminei negativo, e a primeira coisa que pensa na minha cabeça é, pô, e se eu tivesse passado o dia inteiro no parque com a minha filha? Teria sido muito melhor. Teria, mas quando eu acordei, eu não sabia que eu queria acontecer, né? Sim. E se todos os sábados eu parar de trabalhar, não vai dar. Então eu tenho que lidar com isso. Mas eu sei que se eu termino um sábado no negativo, ele vai ser um sábado, e que daqui a pouco, quando eu for ver os 52 sábados que tiveram no ano, e somar os sábados de todos eles, vai ser extremamente positivo. Então é continuar fazendo a mesma coisa. E com relação ao volume, não é nem o volume de tempo. Como no sábado tem mais jogos ao mesmo tempo, hoje eu consigo trabalhar oito, às vezes até dez jogos ao mesmo tempo. Que massa. Então eu consigo otimizar. A minha hora no sábado me paga muito mais do que a minha hora numa quinta-feira, porque eu consigo acompanhar mais jogos ao mesmo tempo. Por isso que eu prefiro ficar ali o sábado o dia todo mesmo. Financeiramente falando, o sábado equivale a três dias e meio da semana, na média, né? Muito bom, cara. E qual é a estrutura que você tem hoje de setup para poder conseguir assistir de oito a dez jogos por dia? Legal. Foi evoluindo, né? Claro que a stake foi subindo, a banca foi crescendo, e me deu condições de investir um pouco mais também. Então hoje eu fico com o meu notebook ainda ali, talvez em breve eu vou trocar, colocar um PC mesmo, mas hoje eu tenho o meu notebook e tenho três telas. Então os três monitores ficam ligados. Dois deles são os principais, eu deixo um para todas as streams e um espaço vazio para onde eu vou abrir o mercado. Então ficam todos os mercados minimizados em cima de cada stream. Eu tenho tudo esqueminha lá, tudo pronto. E se eu mexo naquilo, eu não pareço que fico perdido. Onde que está? Então é tudo certinho. Acostumou ali com layout, né? É, aí quando eu preciso mudar de layout por algum motivo, aí vai uma semaninha ali para me adaptar. Mas enfim, fica todas as streams, o mercado sempre minimizado em cima de cada stream. Eu só uso o mercado do Match Odds. Então abro, quando eu vou abrir o jogo, abro a stream, abro o mercado respectivo. Do lado, no outro monitor, eu fico com o software normal, alguma coisinha que eu vou vendo. A 3x5 eu uso, às vezes mais como referência, vejo como estão as odds, tá? Então deixo ela sempre aberta, já favorito os jogos. Sufa Score também deixo sempre aberto, já com jogos favoritados também. E aí vou indo. Saiu o gol em algum jogo, eu já corro naquele mercado, tem um espaço específico para quando eu maximizar o mercado. Ele vai ocupar aquele espaço ali, clico, saio, minimizo de novo. Próximo gol. E aí vamos. Que massa, cara. Você tem as ferramentas que você utiliza, não sei se você tem parceria com alguma, mas se quiser citar os nomes, que o pessoal gosta de saber, aquelas que funcionam, que tem um preço bacana. Claro. Hoje eu utilizo a Stream, a Small Delay, tenho parceria com eles, então para mim ela é muito boa. Utilizo também a BLL, por que eu tenho as duas? A BLL não tenho parceria, mas, oh, perdão. Utilizo também, porque às vezes um jogou outro, que uma não cobre, que está com boa liquidez. Pela minha stake, hoje me possibilita ter as duas, financeiramente, e vale a pena, porque às vezes um jogo a mais que eu pego, já compensou. E tem daquelas também que às vezes um jogo está com delay menor em uma do que em outra, né? Exatamente. Então, se eu estou com poucos jogos trabalhando, eu até abro as duas, pô, essa aqui está melhor aqui, vamos embora, vamos fazer por aqui. E de software, eu utilizo o Layback ainda. Sempre me atendeu, eu utilizo até a versão antiga deles, eles atualizaram. Sim, sim. Mas que estão... Deixa eu colocar aqui para você. Bem acostumado. Obrigado. Então, adaptado ali ao Layback, que para mim ele atende perfeitamente bem, custo baixo, foi por isso até que eu comecei com ele, já utilizei outros, até um pouco mais caros, e depois quando eu tentei até voltar para o Geeks, o cara estava tão adaptado à cabeça, o software é assim, e fiquei no Layback, para mim funciona super bem, adquiri a licença vitalícia e vamos embora. Que massa. E o que eu tenho, cara, hoje de investimento em software, seria a Stream, o software, só. o Zava Radar já não utilizo mais, está bem tranquilo mesmo. Então, tem investimentozinho, sim. O meu investimento é mais em equipamento para conseguir, às vezes, ter as 10 strings abertas e não travar. Então, eu fui fazendo upgrades aí no meu equipamento pouco a pouco para ele acompanhar. o Zava Radar já não utiliza mais em equipamento. O Zava Radar já não utiliza mais em equipamento.